A situação do Parque Estadual Zobotânico tem chamado a atenção das autoridades. Muita gente tem comentado sobre esse caso, hein? O Ministério Público do Piauí cobra investimentos na estrutura do local. Você vai conferir agora na reportagem de Eliezer Rodrigues. O espaço foi reaberto em junho após passar por uma reforma, mas o investimento ainda é considerado aquém do necessário pelo Ministério Público. A situação ainda parecida com a primeira. Muitas árvores caídas, obstruindo as passagens das áreas externas onde os visitantes... A situação dos recintos que não foram readequados, é preciso haver uma readequação, a revitalização daqueles recintos, inclusive os gradis precisam ser corrigidos. Desde 2017, o MPs pede recomendações em relação ao parque. Uma delas foi para suspender o processo de parceria público-privada para a gestão do espaço. Nesse edital nós verificamos que não há um inventário arbóreo, não verificamos um levantamento de quantas árvores, vamos falar na linguagem mais popular, quantas árvores existem naquele local, quais os tipos e de que forma poderia ser feito um remanejamento ou uma alteração daquela situação, daquele espaço. A situação da lagoa, por exemplo. O que se fazer com os animais que estão na lagoa no momento em que a empresa, que provavelmente poderá sagrar-se campeã nessa licitação, vai utilizar para fazer pedalinho na lagoa. E os peixes e as cobras que vivem lá, vamos fazer o que com eles? Eles vão ser incomodados por esses pedalinhos? É essa a prioridade? Movimentos sociais militam junto à causa e defendem até a transferência de animais. Acreditamos que estes animais devam ser transferidos para santuários, pois lá eles já estão sofrendo e nós queremos que seja repensada essa questão da PPP, realmente, se é necessária essa PPP nesse momento, onde estamos solicitando a transferência de animais, assim como foi feito da URSA Marcha, que virou URSA Rovena, que virou repercussão nacional. E acreditamos que o governo do estado vai ouvir o movimento, vai ouvir o Ministério Público e vai conduzir as coisas da forma correta. Nós, de forma alguma, queremos atacar ou prejudicar ninguém na sua administração. Nós estamos aqui para facilitar e orientar melhor.